Como é que você gostou de gostar do vídeo ou de comentário? Se você criticar a sua sugestão em Roma, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de vocês. Unidade de Polícia Marítima captura Tantimor-Oang em Tama e Emboscada. Cidadão de UPM captura e passa revista em Saléle, município de Covalima. Comandante UPM e Superintendente Basilo de Jesus Atetem, Cidadão de Tama e Emboscada, Banjira Halao passa revista e a madrugada não se entrega para o Saúde Covalima ou de Jaloteste Covid-19. Tinha autostop, umidade marítima, vamos, umidade de patrulhamento de fronteira, e tem a captura de São Basílio, não tem a Jalai, que consegue a captura. Tinha autostop, umidade de Jaloteste Covid-19, e tem a captura de Jaloteste Covid-19. e tem a captura de Jaloteste Covid-19. Tinha autostop, umidade de Jaloteste Covid-19. Se que a gente conhece a mal, eles não precisam de Jaloteste Covid-19, e tem a captura de Jaloteste Covid-19, e tem a captura de Jaloteste Covid-19. E tem a captura de Jaloteste Covid-19. E tem a captura de Jaloteste Covid-19. Clementino Maya, ZMN